Vem, 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 vem Vem fazer o que teu pai não sabe Vem fazer o que tua mãe não deixa Vem, vende, vende, vem, vende Vem fazer besteira Vem, vem, vem inclusive Lua pro baixo, você é, pra cima Mas é tão gostoso, menina, tu kikas Rebola e kikas, rebola e kikas Rebola e kikas, kikas Dema teta, dema fazia listeira Chama! Dema teta, dema fazia listeira 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 Chama! Dema teta, dema fazia listeira Vem fazer o que teu pai não sabe Vem fazer o que tua mãe não deixa Vem fazer o que teu pai não sabe Vem fazer o que teu pai não deixa Vem, vem, vem pra trita Vem fazer besteira Vem, vem, vem pra trita Vem, vem fazer o que teu pai não sabe Vem fazer o que teu pai não deixa Vem, vem, vem pra trita Vem, vem pra trita Vem por baixo Você é possível Você é tão gostoso Menino, tu quica Rebola e quica Rebola e quica Quica Vem pra trita Vem fazer besteira Chama Vem pra trita Vem fazer besteira Vem pra trita Vem fazer besteira Vem, vem pra trita Ele fazia misteira Ele fazia misteira Ele fazia misteira